Olá, se você chegou aqui nesse vídeo, com certeza você deve estar querendo saber mais informações sobre esse produtinho aqui, a progressiva de chuveiro hidraliso. Gente, eu vi muitas informações aqui na internet que eu não concordo, tá? Até informações que pra mim não são verdadeiras. Eu resolvi gravar esse vídeo pra me estar te contando a verdade sobre o hidraliso. Então, se você quer saber se realmente o hidraliso funciona, realmente se o hidraliso é bom, fique comigo até o finalzinho desse vídeo e de quebra aí eu vou estar te dando dois alertas que vão me impedir que você caia em golpes ou perca dinheiro aí na internet, viu gente? Eu caí em golpes, eu perdi mais de 200 reais e eu não quero que aconteça com você a mesma coisa que aconteceu comigo, tá? E meninas, o negócio é tão sério, tão sério, tão sério que eu já quero começar o meu vídeo te fazendo aí o primeiro alerta. Gente, a progressiva de chuveiro, né, essa hidraliso, a original, ó, que tem esse selinho aqui tá? Ela só é vendida no site original do próprio produtor, de quem fabrica o hidraliso, tá? A hidraliso original, você não vai achar em OLX, Mercado Livre, Shopee e nem em sites paralelos, tá? Você só vai achar no fabricante original que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo pra você, pra você não perder dinheiro, gente, eu perdi mais de 200 reais, né, a primeira vez que eu fui comprar o meu hidraliso aí, eu comprei num site desses daí, que eu não vou dizer o nome, tá? Fui lá, comprei, né, paguei mais de 200 reais, pra ser bem honesta pra vocês, há mais de seis meses o meu produto ainda não chegou na minha casa, às vezes hoje ainda chega aqui, né? Então, assim, pra você não cair em golpe, não perder dinheiro como eu perdi, cumpre a sua hidraliso, esse produto aqui original, tá? Certificado aí pela Anvisa, tá? É sem formal no site oficial do produtor original do hidraliso, tá bom? Meninas, meu nome é Vanessa, né? Eu já uso a hidraliso, gente, já tem mais de um ano. Eu comprei essa bisnaguinha aqui, pra ser honesta pra vocês, já tem mais de um ano, eu já usei duas vezes, já tem quatro meses que eu não estou usando a hidraliso. Olha só pra vocês verem, se vocês repararem aqui na minha raiz, tá meio, a minha raizinha tá meio assim, ó, e já tá na hora de passar novamente. Olha aqui só pra vocês verem a raiz aqui deste lado, tá vendo, ó? Já tá meio, olha só, se vocês repararem, já tá assim, tá? E, gente, eu gostei muito dos resultados da hidraliso, eu já usei mais ou menos, já usei umas duas, três vezes a minha hidraliso e ainda o meu potinho tá pela metade. Olha só pra vocês verem, tá bem pesadinho, ainda vai dar pra mim estar usando aí. No tamanho do meu cabelo, gente, olha, ó, meu cabelo não tá muito grande em nada, mas já tá na hora de passar a minha hidraliso, porque eu gosto do meu cabelo bem chapado, bem lisinho. Então vai dar pra mim passar umas três, quatro vezes. Gente, a maneira de aplicar é muito fácil, tá? Você vai lavar o seu cabelo, né? Vai lavar o seu cabelo bem lavadinho com o seu shampoo aí mesmo e depois você vem passando nas mechinhas do cabelo, dentro do banheiro mesmo, como você aplica aí, né, o seu condicionador, como você aplica aí uma máscara. Você deixa agir, gente, aqui tem a quantidade... Aqui, ó, nesse planfletinho que vem junto com a sua progressiva de chuveiro hidraliso, vem todos os tipos de cabelo, ó, tipo 1, cabelo liso, cabelo ondulado, cabelo crespo. Aqui são os tipos de cabelo e aqui tem a quantidade de tempo para a hidraliso estar agindo aí no seu cabelo, a quantidade de tempo que você vai estar deixando, né, para a progressiva de chuveiro estar funcionando. Normalmente, ó, eu deixo aqui, eu deixo 20 minutos, né, olha só para vocês verem que o meu cabelo é um ondulado, mas eu já passei tanto hidraliso, tanto hidraliso aqui no meu cabelo que já tá mais lisinho, é mais raiz mesmo. Eu deixo 20 minutos, mas se o seu cabelo for ondulado, você vai deixar 30. Se o seu cabelo for bem encarolacolado, 40. Se o seu cabelo for bem crespinho, você vai deixar 50. Gente, vem todas as informações bem direitinho do produto aqui, tá? Então, assim, eu achei bem legal, achei bem legal, achei legal também estar trazendo para vocês, né, que eu já usei, já tem três vezes a hidraliso, já estou precisando de usar de novo, gostei tanto do produto que eu não deixo mais de usar, tá? Tem um cheirinho muito bom, gente. É um cheirinho bom, fica um cheirinho bom na... No cabelo, depois que você passa, tá? O cabelo fica brilhoso, sedoso. Olha só para você ver. E você ativa, né? Ah, hidraliso no seu cabelo com secador, com prancha, né? É um produto termo... Termo ativado, né? Todas as vezes que você passa prancha ou secador aí, ele dá aquela sensação de mais lisinho ainda no seu cabelo, tá? Eu adoro realmente a hidraliso, olha só para vocês verem, tem mais especificação aqui. E eu quis trazer, né, a verdade sobre o hidraliso. Porque eu vi aí muitas meninas, né, falando coisas aí que... Ai, né, a hidraliso não tem um cheirinho bom, não deixa um cheirinho bom no cabelo, gente. Isso não é verdade. A hidraliso tem um cheirinho maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Olha só para vocês ver a consistência. Como se fosse, gente, uma máscara mesmo que você passa no cabelo. Então, eu não achei certo, tá? Eu vim deixar o meu depoimento aqui, um depoimento de uma pessoa que já usou mais de três vezes a hidraliso, que está satisfeita com a hidraliso, né? E se você quer experimentar essa maravilha, gente, que eu acho uma maravilha, você vai aí no salão de cabeleireiro, a cabeleireira te cobra 150 reais, uma progressiva com muito formal no seu cabelo. Depois que você passa, você chega uma semana em casa e seu cabelo está quebrando, está caindo, tá? A hidraliso, gente, ela não deixa nada a desejar em relação à lisura do cabelo, lisinho do cabelo. Eu gosto do meu cabelo bem lisinho, bem chapadinho. Não deixa nada a desejar, tá? É um produto muito bom que deixa o seu cabelo lisinho, igual aí quando você vai aí no salão. E o mais importante, não tem formal. Então, o seu cabelo não vai ficar quebradíssimo, não vai quebrar, não vai danificar, né? Você pode, eu faço várias químicas, gente, eu pinto meu cabelo de pretinho, né? Várias químicas e o meu cabelo fica lindo, maravilhoso, tá? Galerinha, como eu falei pra vocês no comecinho do vídeo, eu deixei aqui o site oficial da hidraliso pra você entrar lá, né, e comprar a sua hidraliso aí no site oficial do próprio produtor pra você ter todos os benefícios da hidraliso e levar pra sua casa um produto de qualidade, certificado, tá bom? Bye, meninas!